Olá pessoal, espero-te bem com vocês, bem-vindos aqui ao canal Eva Nails World. Eu sou a Eva e no vídeo de hoje eu faço uma experiência usando novamente o Spider Gel. Queres saber como é que eu consegui este resultado? Então continua a ver o vídeo. Vamos começar. Num vídeo anterior eu falei-vos do Spider Gel e hoje decidi tentar novamente usar esta técnica. O Spider Gel que eu tenho aqui e o que eu tenho pertence à Nails Divine. É um gel muito especial que é super viscoso e que permite fazer, eu não diria desenhos controlados porque não dá para fazer desenhos controlados, mas para vos mostrar, ele até tem um cheiro muito característico, ele permite fazer, enfim, aquilo que parece teias de aranha, ok? Ele é tão viscoso que cria, tem uma elasticidade muito grande, ok? E permite com isso fazer vários desenhos, só que é uma coisa que é difícil de controlar, muito difícil de controlar. Eu tenho uma grande dificuldade em usar o Spider Gel, porque eu gosto de controle e também porque não estou muito habituada. Já usei algumas vezes, mas em cliente não foi a coisa mais fácil de usar para mim. O que eu vou fazer, eu tenho aqui este tipo e eu vou usar este tipo para fazer o Spider Gel e vou tentar fazer umas linhas. Eu não sei como é que isto vai correr, se estão a ver este vídeo e se já viram a introdução sabem que correu bem ou não. Aliás, se não que correu bem provavelmente não estão a ver, né? Porque eu se vir que não estou satisfeita eu nem sequer lanço o vídeo, mas só que é das maneiras, eu tive uma ideia. Tenho aqui estes paus de laranjeira e eu vou colocar em cada ponta deste paus de laranjeira, eu vou mostrar um bocadinho, assim, do Spider Gel. Assim. E aqui o que eu vou tentar fazer é ver o que eu consigo fazer, fazendo isto. Estão a ver? Fazendo com que os paus se juntem. Uh, tenta ficar giro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pôr aqui mais perto para vocês verem. E vou ser sincero, eu não tenho plano. Estou só a brincar com o Spider Gel. Eu não sei como é que isto vai correr. É que isto corre muito melhor quando é puxado entre duas coisas que o tem do que sozinho. Então eu vou fazer isso mesmo. Ok? Ui, eu não quero duas, eu só quero uma linha. Esta pessoa tem que estar sempre a mexer e a manejar. Uh, pera, eu vou virar porque está aqui uma grande quantidade e eu não preciso disso tudo para fazer a última linha. Ok pessoal, agora vou fazer uma coisa. Antes que isto se estrague, eu vou catalisar e vou deixá-lo já assim. É que nem vou mexer mais. Isto tudo para vos explicar que eu normalmente quando faço de uma cliente, e já fiz algumas vezes, o que eu faço é o seguinte. Deixem-me mostrar-vos. Eu coloco isto, coloco o dedo da cliente e com um boleiro, normalmente uso um boleiro, eu vou puxando e fazendo este efeito assim que me estou a fazer aqui na minha unha. E também dá para fazer coisas muito aleatórias, mas dá para fazer. O problema é que ao catalisar, estão a ver, fica aqui estes restos. Ui, assim, produto aqui de lado, como vocês estão a ver. E muitas das vezes as linhas não vão até ao fim e eu gosto que elas vão até ao fim. Então eu decidi experimentar esta técnica dos pauzinhos, porque me lembrei que o ideal não é termos que puxar, mas ter um pouco de produto em cada um dos lados e com isso fazendo, ajudando a puxar com a elasticidade e fazer aquilo que nós queremos. Percebem? E eu acho que agora, fazendo este teste com este tip, eu acho que é mesmo essa a melhor solução, sem dúvida alguma. Eu vou continuar a fazer, desta vez vou fazer ao contrário, para fazer aqui uma espécie de xadrez. Vou novamente tirar mais um bocadinho de produto, vou pôr isto aqui à minha frente. Assim, conseguem ver? Eu acho que sim, vou pôr aqui um bocadinho mais, mais centrado, eu acho que assim vocês conseguem ver. E eu ao fazer assim, ao puxar, as duas coisas unem-se e claro, nós ao esticarmos elas vão, a elasticidade faz com que crie mais finas ou mais grossas as linhas. E é exatamente esta técnica que eu acho que resulta muito bem. Eu nunca tinha experimentado fazê-la assim com os pauzinhos. Também nunca vi ninguém a fazer, mas não quer dizer que não haja alguém que eu tenha feito, eu é que nunca vi. E isso vai-me permitir esticar a linha. Estão a ver? Não é fácil de controlar até mesmo a grossura da linha. Espera, oi! Está demasiado. Eu vou enrolando... Ah, acho que esta aqui correu muito melhor agora. Isto é uma questão de prática com esta técnica pessoal, e eu sei disso. Eu é que em termos de usar em clientes, não é uma coisa mais fácil de usar, eu acho mais difícil. Hei de experimentar esta técnica em cliente. Não posso experimentar em mim, por uma razão muito simples, eu não consigo fazer esta técnica em mim. Olhem, eu vou só pôr a catalisada durante 10 segundos e volto já. Eu ponho só 10 segundos para ela não sair do sítio. Claramente esta ficou mais fina, mas eu sei que se fizer por cima é o mais provável. Eu vou experimentar, mas não já, vou só fazer aqui esta aqui deste lado. Convém eu centrar aqui isto mais, porque não o fiz. E vou fazer a mesma coisa. Eu desisti, porque não gostei de como é que o produto estava a sair. Estava a sair demasiado para aquilo que eu queria, mas eu vou tentar por por cima. Eu não acho que aqui neste caso tenha corrido tão bem, mas também não correu. Já correu pior. Vou voltar. Vou tentar tapar ali. Olha aí um buraquinho que eu vejo. Ok? Vou pôr de lado isto por um bocadinho. E vou me certificar que não consigo... Ah, consigo, estão a ver? Vou só esticar aqui. Tirar fora o que está aqui a mais. Porque só vai atrapalhar. Já está um bocadinho melhor. Está um bocadinho torto. Ah, eu acabei de ver que está aqui uma falha. Pessoal, que eu vou tentar corrigir aqui num instante. Antes de passar aos próximos passos. Porquê? Porque eu decidi que vou preencher isto com linhas. Mas que não seja para servir de... De ajuda e treino. Ok? Estão a ver ali o que eu andei a fazer? Foi só corrigir ali aquele bocadinho. Que não é fácil de corrigir, pessoal. Mesmo. Não é. Porque depois nós pomos... Por exemplo, estão a ver aqui? Está aqui um exagero. Estou a usar um boleiro para ser mais fácil de linhas. E eu estou só aqui a certificar-me que consigo tirar fora sem estragar. Muito, pelo menos. Então, aquilo que eu vou fazer agora é... Pus a catalisar uns 10 segundos aquilo que eu andei a corrigir. Só para certificar que não sai dali. E agora aquilo que eu vou fazer é fazer novamente linhas na horizontal. E eu vou novamente fazer na vertical. Eu acho que isto vai ser, sabem o quê? Um bom treino. Por isso é que eu vou colocar isto nas experiências. Na playlist de experiências. Onde as pessoas... Porque eu tenho uma experiência. Eu queria saber se esta técnica de usar dois pauzinhos iria funcionar. E eu até acho que está a funcionar muito bem. Pelo menos em tipo, não é? Tenho que experimentar fazer numa pessoa a ver como é que me corre. Mas pronto. Não. Estão a ver ela? Quando é demasiado fininha, corre o risco. Eu vou rodando, sim. Estão a ver? Eu vou rodando. Até mesmo para controlar melhor. Isto é uma daquelas coisas pessoal tentativa e erro, ok? Tenho que ir experimentando. Eu estou a usar dois pauzinhos de laranjeira, mas vocês usem a técnica que vocês quiserem, ok? Estou a ver. Eu vou rodando, ok? Estou a ver. Estou a ver. Pessoal, a razão pela qual eu vou catalisando 10 segundos é para poder não estar a perder muito tempo. Eu depois no final como vou catalisar tudo, aliás eu dividi isto por duas fases, portanto esta agora foi novamente na horizontal, agora catalisei só 10 segundos e agora vou pôr aqui na vertical novamente as boinhas apesar de eu ir virar, porque eu acho mais fácil trabalhar na horizontal, virar a tip. No final eu cataliso tudo, isto é só para certificar que um não sai do sítio, não sai daqui o que eu já fiz, enquanto eu estou a mexer, porque se estivesse a fazer isto à medida que ia fazendo, nunca mais saímos daqui. Então vamos novamente na horizontal. Tchau! 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 E vou só fazer aqui assim. Eu quis catalisar porque como eu quero certificar-me que ele não sai daqui porque eu quero poder tombar aqui novamente para poder fazer aquelas pessoal e para conseguir fazer isso eu precisava mesmo de catalisar para que aquela não ficasse esmagada pelo que eu estou a fazer. Eu aqui vou tentar colocar duas, como eu disse, deixa-me tentar ver aqui uma coisa, se calhar não, eu aqui ainda posso fazer assim, uma delas pelo menos posso. E vou fazer a última. Vou fazer a última. Tô aqui uma grelha estranha, mas foi um bom truque. O que vou fazer é catalisar na totalidade e depois vou finalizar. Volto já. Resultado final. Uma coisa que eu acho que eu não mencionei ao início do vídeo é as cores de base deste tipo. E não mencionei porque isto foi uma experiência que não correu bem em termos de mistura de cores, eu não gostei e decidi aproveitar este tipo para fazer esta experiência, foi só isso. Uma coisa também importante vocês saberem é que o Spider Gel, é um gel como vocês já viram, bastante elástico e muito viscoso e tem a particularidade que nas unhas tem textura, portanto eu passei com o finalizante aqui em cima, mas mesmo assim eu sinto a textura daquilo que fiz. Claro que eu fiz o exagero, eu preenchi isto tudo com Spider Gel, normalmente não é suposto fazer isso. E daí, quer dizer, eu acho que nisto de respeito a técnicas e desenhos nas unhas, acho que não há limites, portanto é mesmo o que vocês preferirem. Qualquer das maneiras, eu quis mesmo fazer esta experiência, a ver se resultava fazer com dois pauzinhos estas linhas e eu acho que claramente eu preciso de praticar, especialmente respeito à grossura técnica ideal para tornar a coisa um bocadinho mais uniforme, mas eu acho que me correu melhor do que eu inicialmente a planeava. Claramente é uma questão de prática, é mesmo só isso. O que é que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a vossa opinião, por isso não me deixem de escrever nos comentários em baixo, juntamente com as vossas sugestões e ideias para futuros vídeos. Eu leio todos os comentários e responderei sempre a todos. Não sejam também de fazer like aqui a este vídeo e também, claro, de partilhar com outras pessoas que apoiem o YouTube saber que vocês estão aqui a gostar do canal. E se realmente gostarem do canal, não sejam também de subscrever e de clicar no sininho para estarem sempre atentos a todas as notificações, inclusive no vosso telemóvel, se assim o quiserem. Podem também encontrar-me na página do Facebook e no Instagram, com o mesmo nome, Evan News World. Na descrição podem encontrar os links diretos para me seguirem por lá. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por verem. Beijinhos!